Fala galera, tudo bom com vocês? Paulo do canal PowerFox e mais um vídeo no canal, e o tema do vídeo é falando sobre os excedentes CR vagas do concurso da PM 2023, preciso falar disso porque logo logo teremos essa galera fazendo o rebuliço na cidade novamente, enfim, mas antes de começar o vídeo, você sabe né, tem que fazer mexendo o canal, então se você quiser ajudar o canal com um valeu, tá aí, as opções, ou Pix também, agradecer a todos que estão fazendo, tá, muito obrigado, mas se você não puder me encontrar em outra, tudo bem, não vamos ficar triste, mas você pode ajudar o canal de maneira de graça e não vai cair a sua mão, que é, like, dislike, comentário, compartilhamento, a tua inscrição, se você gosta do canal, se tá vendo que eu tô fazendo muitos vídeos, se você acha que realmente tá valendo, então dê essa ajuda, dá o like, dá o dislike, comenta, compartilha, ajude esse canal a crescer mais, lembrando que nós já somos 13 mil inscritos, que eu não fiz o vídeo de comemoração, eu vou fazer, e também se você, e também, também não né, e também o canal tem o patrocínio da plataforma Nova Concurso, que é uma outra forma de arrecadar valores aqui para o canal, se você quiser comprar qualquer coisa, eu uso o nosso link da descrição, e também estamos indicando o aplicativo Estúdio aqui, pra aumentar a sua produtividade, um aplicativo muito bacana que eu uso, e também, estamos em parceria com o curso Corrente Jurídica, se você quiser comprar qualquer curso que te interesse, se você quiser usar o nosso cupom, que é o cupom Power Focus, e você vai ganhar 10% de desconto, ufa, é isso, galera, vamos lá ver aqui esse vídeo, esse vídeo falando sobre os próximos convocados, os próximos convocados, a galera me perguntou aqui, então, eu acabei separando umas coisitas aqui né, os convocados para as próximas fases, isso aqui é a galera do CFO, né, que nós sabemos que são 400 vagas, pra homens, e 100 vagas, não, isso aqui é discursiva, não, peraí, calma Paulo, vamos lá, é, vamos por parte, calma, boa tarde, professor, ok, tinha uma dúvida, serão 320 vagas pra homens, né, mas sempre eles chamam um pouco mais, não é, o senhor tem uma noção, mais ou menos, pois é, isso que eu quero explicar, são 320 vagas para homens e 800 para as mulheres, até aí, tudo ok, 320, 800, quanto eles vão chamar? Lembrando que ano passado, eram 2.079 vagas pra homem e 100 e alguma coisa de mulher, quantos que eles chamaram para as fases de homens, 3.119 e de mulher, 300 e alguma coisa, não me lembro, tá, das meninas, e agora Paulo, como é que tá, agora são 320 vagas pra homens e 800 pra mulheres, quanto que eles vão chamar? Mais de mil? Mais de 2.000? Não, tá aqui ó, isso aqui é o CFO, são 320 vagas pros homens e 80 vagas para as mulheres, e no CFP, são 3.200 vagas pros homens e 800 vagas para as mulheres, é vaga pra caramba pra mulher, e aqui, né, lembra, né, que aqui é 20 pontos e aqui é 80 pontos, aqui você tem que fazer no mínimo 10, aqui tem que fazer no mínimo 40, se você fizer 80 pontos e fizer 9 na P1, tu é reprovado, tá? E a redação, 100 pontos, tá? Não, 100 pontos a prova total, é, tá aqui ó, mínimo 40 da P1, P2 e 10 pontos na P1, tá? Isso vocês já sabem, tá aqui ó, Olha, quantos eles vão chamar no CFP dos 3.200? Vão chamar 3.600, somente galera, somente vão chamar 3.600, e das meninas que eram 800, só vão chamar 900, cara, é uma sacanagem, né cara, eu acho uma sacanagem, Podia ser aqui, uns 4.000 e aqui, pelo menos, umas 1.800 meninas, pras próximas etapas, agora eu te pergunto, por que eles não chamaram mais? Tem uma explicação galera, chama-se, chama-se excedente, eles não querem que forme mais excedente, eles não querem que formem, só querem que formem um CR bem pequenininho, E aquela história, quem ficar de 3.700 pra baixo, vocês já sabem, vocês podem fazer movimento, vocês podem fazer barulho, ficar de campanha na frente da cara do governador, Quem não vai chamar? Se ele não chamou no concurso passado, vocês acham que eles vão chamar agora? Não vai, então, cuida, estuda, fica entre os 3.600, Ou até na nota de rastamento, que tem a possibilidade dele chamar, como ele fez no último concurso, chamou todo mundo, só que ficou aquela galera, Do 44, 43, enfim, vocês sabem, porque o canal falou bastante, tá? E no caso do CFO, são 320 e 80 das meninas, olha, 80 das meninas, cara, isso vai chamar 100 em redação, olha, sacanagem, cara, E dos meninos, 320? 320 vai chamar só 400, chamou 80 a mais, cara, qual a possibilidade de sobrar vaga? Égua, bicho, vai sobrar vaga, cara, é muita sacanagem do governo, né, fazer isso, podia chamar mais, um pouquinho, mas não vai rolar, gente, não vai rolar, tá certo? Vai ser somente isso, e a redação vale 30 pontos, tá? Qualquer, qualquer pessoa pode fazer o abraço, não, qualquer pessoa não, não pode fazê-lo, né? Só o bacharel, agora eu não sei o que ele estava falando lá, enfim, então galera, ficou o que? Tá aqui a vaga do CFO, e a galera, e gente, cadê? Aqui, ó, CFO 320 e CFP 3.200 e 800 vagas para as meninas, então, basicamente ficou nessa situação, né? O governo vai ter um CR bem curtinho, acredito eu que é por conta da repercussão negativa que eles perturbaram a vida do governo e talvez, não sei, tô num achismo, não tenho informação de nada, mas eu creio que foi devido à proporção que deu, né? Eles ficaram um bom tempo lá, tiveram que ser tirados à força, não sei, não sei qual foi a situação, teve muita manifestação, inclusive é até bom a gente rever isso aqui, bora ver? Já dura mais de 24 horas um protesto de candidatos do concurso da Polícia Militar realizado no ano passado. Parte do grupo dormiu em um acampamento improvisado, em frente ao Palácio do Governo do Estado, na Avenida Almirante Barroso, em Belém. O protesto pede o preenchimento de 7 mil vagas que teriam sido prometidas. Em nota, a Polícia Militar disse que a manifestação é realizada por candidatos não aprovados no concurso e que todos os aprovados já foram chamados, inclusive, os que faziam parte do cadastro de reserva. E a gente faz um alerta pra você aqui, olha só, trânsito congestionado na Avenida Almirante Barroso, a partir da Doutor Freitas, pegando toda essa extensão, como você pode ver, no sentido Entroncamento São Brás. A gente faz esse alerta pra você que transita na área. O trânsito tá muito lento, nesse trecho da Avenida Almirante Barroso, com a média de velocidade em apenas 6 km por hora. E a gente vai mostrar agora pra você o que tá provocando esse congestionamento em parte. Ainda é manifestação em frente ao Tribunal de Justiça do Estado de concursados da polícia que ocupam o local e eles pedem também para serem nomeados, chamados para ocuparem as vagas das quais foram aprovadas. Então a gente fica ainda acompanhando aqui todo esse desdobramento. É uma manifestação que se estende desde a semana passada. Eles se mantêm bem em frente, com um acampamento até, em frente ao Tribunal de Justiça, pra forçar o governo, então, entre a sede do governo e o Tribunal de Justiça, olha só. E eles ocupam parte da pista mais uma vez. Semana passada eles também fizeram isso. E essa manifestação é acompanhada de perto por viaturas da polícia militar. Os carros estão tendo acesso somente pela via expressa do BRT e tá aí o reflexo é o congestionamento na Avenida Almirante Barroso, média de velocidade em 6 km por hora. Pra você que precisa passar pela área, tente rotas alternativas, porque o trânsito tá pesado, tá lento e comprometido por conta dessa manifestação. Temos aqui, olha só, no centro de Belém, a Avenida Nazaré, que é uma manifestação que desde a semana passada vem comprometendo a fluidez do trânsito nesse trecho no sentido Entroncamento São Brás. Então estão imagens ao vivo aí dessa que é uma manifestação, segundo a polícia militar, essa manifestação da Avenida Almirante Barroso, em frente à sede do governo, é de pessoas, candidatos, não aprovados no concurso. A PM também ressaltou ainda que todos os candidatos aprovados nesse certame, né, ao qual as pessoas estão reivindicando aí, já foram chamados, inclusive os que faziam parte do cadastro de reserva. Mas a gente alerta a você, motorista, que o trânsito continua interditado totalmente em todas as faixas da Avenida Almirante Barroso, somente a via expressa do BRT está liberada e o trânsito está todo por lá, somente por lá. Ou seja, há um afunilamento e todos os carros estão tendo que passar pela via expressa do BRT, gerando esse congestionamento que a gente observa via aplicativo Waze, no sentido reforçando Entroncamento São Brás, média de velocidade superbaixa, apenas 5 km por hora. Então a manifestação continua na Avenida Almirante Barroso, para você que transita pela área, vai resolver algo na rua, pegue uma rota alternativa, porque o trânsito está muito complicado por lá. Bom galera, vocês viram, isso foi só um tiquito do que eu tenho aqui, porque o canal acompanhou várias vezes, vocês sabem, para quem é assíduo no canal, sabe de toda essa história, a questão toda não é ser contra ou ser a favor, a questão é você ter um pouco mais de, eu não vou dizer equilíbrio ou desequilíbrio, eu vou dizer assim, sensatez, eu acho que a palavra mais correta é essa. Mas, eu não sei se isso aí influenciou hoje, isso foi lá em 2021, aí o Ribeiro para 22 e tal, eu não sei se agora em 23, por conta do tamanho da repercussão, eles ficaram meio receosos de fazer um cadastro muito grande, e depois não ter como chamar, por causa do orçamento e tal. Então, eles resolveram fazer bem pequeno, e aí, né, ter o prejuízo de muitas pessoas caírem nas etapas dessas 3.200 vagas, ou 3.600 pessoas que vão participar, só formar 2.500, já pensaste, quantidade de vaga, é complicado, é complicado mesmo, mas, se você acha certo ou errado, comenta, eu quero saber a tua opinião, mas comenta com educação, comenta com carinho, eu sei que eu passei momentos, eu passei um bom bocado aqui no canal, porque essa galera, elas acabaram fazendo uma narrativa totalmente absoluta, né, em que não havia outra argumentação, a não ser que fosse dizer do que eles tinham que se chamar e tudo mais, tipo, ninguém poderia falar nada, né, dizer o que pensa, o que acha e tudo mais, no meu caso, eu apenas dizia que, tecnicamente, o governador não é obrigado a chamar mais ninguém, porque tinha cumprido o edital, e tal, e tal, e tal, e era isso, era suficiente para a galera vir aqui, os cães raivosos, detonar o canal, eu bloqueei mais de 50 pessoas, eu bloqueei no canal, essas pessoas nunca mais vão acessar, a não ser que elas criem contas fakes, e venham aqui, mas eu vou bloqueando palavrões, vão criando palavrões diferentes, vou criando também o filtro do canal, mas é muito triste, porque, vocês estão vendo, né, eu estou trazendo a informação, trouxe o que está no edital, aí chega na hora, a pessoa cria um grupo, cria uma narrativa, e acaba distorcendo toda a realidade, como agora acontece com a questão da idade, muitas pessoas achando que tem direito líquido e certo de participar do certame, que não é bem assim, quando você pesquisa na jurisprudência, muitos perdem, porque estão entrando com o mandado de segurança, e o mandado de segurança, ele não é o remédio certo para isso, porque não existe direito líquido e certo com relação à idade, então muitos estão perdendo, a questão é o seguinte, se você se inscreveu numa idade de 30, e depois 31 e te excluíram, aí nesse caso cabe, agora tu tem 33 e quer entrar com o mandado de segurança, essa é a questão, não caberia mandar de segurança, seria uma ação ordinária com o pedido de eliminar, só que eliminar é mérito, você sabe, né, a justiça área está cheia de processo aí, demora, então não dá para processar tudo isso rapidinho, mas enfim, então está aí, eu trouxe mais um vídeo no canal, para trazer debate, eu sei que as pessoas depois assistem, gostam de discutir, tem gente que não tem essa mínima noção, e assim aos pouquinhos, o canal vai levando a informação, de maneira tranquila, lípida, transparente, baseado único e exclusivamente no edital, e não tem esse negócio de você contestar o edital, como se ele fosse, sei lá, uma casca de banana, que você simplesmente desconsidera, e faz o que você quer, não é assim, existe uma regra, e é o edital, e temos que segui-la, conforme o concurso passado, então, o fato de ter, me, o canal ter noticiado, não foi muita coisa, mas eu consegui, pegar o finalzinho, do concurso da PM, dá para a gente trazer, como eu trouxe agora, essas informações, se não, como é que eu ia trazer aqui, no canal Power Focus, não é mesmo? então é isso, qualquer coisa, comenta, traz a tua opinião, eu vou fazer recorte, e trazer mais conteúdo, aqui no canal, tá bom meus amigos, e sucesso para vocês, aí, no concurso da PM, que eu não fiz a minha inscrição, de praça, eu vou tentar, eu acho que eu vou ser bloqueado, mas, de oficial, eu consegui fazer, tá bom? é isso, meu nome é Paulo, canal Power Focus, se você não inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, tá com a estreitinha, tamo junto, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.